Domingo, dez e meia da manhã, O Ursinho Puff, o maior sucesso de Walt Disney na atualidade. Ele é bonachão, amável e adora aventuras, como você. Ele tem muitos amiguinhos, Cristóvão, Tigrão, Abel, Leitão, Bisonho, Corujão, Cãiguro e Dentocinho. O Ursinho Puff, em exibição simultânea com os Estados Unidos. Domingo, às dez e meia da manhã. Domingo, às dez e meia da manhã.